Olá, estrelas! Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer o ritual com Ganesha, pra que Ganesha abençoe o seu próximo ano. Ganesha é um Deus muito amado e que ele é um Deus que traz muita prosperidade na nossa vida. Aqui no canal tem um mantra que é muito abençoado, com grandes mudanças e transformações em comentários de pessoas, pessoas que conheceram Ganesha através do mantra e que a vida melhorou, mudou, transformou. Eu vou deixar o link aqui pra vocês do mantra. Quando a gente pensa em Ganesha, Ganesha ele é um grande removedor dos obstáculos. Ganesha nos ensina que a vida não tem que ter obstáculos, que ela deve ser leve, que ela deve ser fluida, que você deve atrair coisas boas. Ganesha também é sempre invocado quando você quer começar algo novo. Então quando a gente vai virar o ano com a energia pedindo as bênçãos de Ganesha, a gente tá começando algo novo, a gente tá saindo de um processo, de um ano se despedindo desse momento e é nessa hora, nesses dias que a gente começa a pensar o que a gente quer pra gente, o que a gente começa a pensar como que vai ser o nosso próximo ano, o que você quer conquistar em termos materiais, o que você quer conquistar em termos emocionais, qual a pessoa que você quer ser, como seria esse ano se ele fosse um ano de sonhos. Então, quando a gente vai fazer um ritual pra Ganesha, a gente tá pedindo que ele seja nosso guia, que ele nos ensine o caminho, que ele nos dê sabedoria pra que a gente possa ter este ano, ser esta pessoa, realizar essas situações. O ritual pra Ganesha é uma grande devoção. se você vem fazendo a devoção da jornada, dos 21 dias, você já tá se conectando com a energia de Ganesha. Como é que você faz isso? Você coloca o mantra, você coloca umas frutas, você escolhe o que você quer dar, você oferece o seu coração e oferece pedindo que ele aceite essa sua grande oferenda. flores, velas, incensos, mas mais do que isso, o seu coração. E aí você vem trazendo essa energia, essa conexão, você oferece mel, oferece leite, Ganesha adora docinho, Ganesha adora coco. E aí no dia 31, você faz de manhã cedo a sua melhor oferenda. As coisas que você separou com carinho, com amor, oferece coisinha por coisinha, aceite esse incenso. Meu coração te dá esse incenso, aceite essas flores, aceite. E coloca a sua emoção ali e pede pra que o Deus receba tudo isso. Você vai deixar de manhã, quando você fizer o ritual, uma moedinha que vai simbolizar a prosperidade, a abundância, a riqueza. E você vai colocar umas balinhas junto com essa moeda. Quando der meia-noite, você vai fazer o seu ritual, conversar com todo mundo, parabenizar. E assim que você puder, você vai pegar essa moedinha que você levou, vai se conectar com essa moedinha, que vai estar representando a conexão com Deus. E vai pedir pra Ganesha que o seu ano seja próspero, que ele abençoe o seu ano e que você seja próspero. Que tudo aquilo que você falar seja prosperidade, que tudo aquilo que você tocar seja próspero. E você vai distribuir as balinhas, abençoando as pessoas, abençoando o planeta, desejando prosperidade, compartilhando isso. E guarda uma balinha pra você, você come a balinha. E todo esse processo, você vai estar se conectando com Ganesha. Eu sei que não dá pra na hora da meia-noite fazer junto com o seu altar. Mas você pode levar um pedacinho dessa sua devoção com você. E nesse momento, você se conecta com a energia e pede que ele abençoe o seu ano. E que Ganesha nos abençoe e que nós tenhamos um ano de sonhos, de prosperidade. Um ano com muitas vitórias, um ano de grande aprendizado, de despertar espiritual, uma nova energia. Um beijo e muita luz. Um beijo e muita luz.